Olá, meus amigos e amigas apaixonados pela orquidofilia. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que vocês estejam todos bem. Pessoal, vamos fazer um passeio? Vamos mostrar florações? Vamos mostrar belezuras aqui pra vocês? Vamos fechar nossa semana vendo belezuras aqui? Essa primeira belezura que vocês estão vendo, olha aí que coisa mais linda. Essa aqui é uma falhanops, como vocês já conhecem, eu já mostrei ela várias vezes aqui no canal pra vocês. E tá assim, olha, tá escandalosa, tá a coisa mais linda aqui. Essa falhanops é muito linda, gente, eu gosto muito dela. E as raízes estão todas assim, né? Todas alvoraçadas, bagunçadas, saindo do vaso. Essa aqui tá no vaso de barro, como vocês estão vendo. E é assim que elas gostam, gente. Não adianta você tentar aí colocar as bichinhas aí no... Dentro do vaso, ou arrumar um cultivo aí onde as raízes vão ficar todas no vaso, porque essa aqui ela não aceita. Essa aqui não tem como você ficar aí tentando enfiar as raízes dela no vaso, que não dá. Virando agora o celular, vou mostrar aqui pra vocês. Essas aqui estão na minha área. Estão aqui no pedaço aqui da minha área, que eu quis aproveitar. Não sou muito de tirar elas de lá, não, do orquidário. Mas como tava chovendo esses dias, eu falei, ah, vou colocar aqui. Vou colocar aqui pra enfeitar. E olha isso, gente. Olha que belezura. Tá linda, não tá? Tá maravilhosa isso aqui. Tá presente de Deus. E tá sendo cultivada assim, ó. Eu já mostrei pra vocês. Vou virar aqui pra vocês. Opa, lelê! Só pra virar, não é pra estragar. Olha, na madeira de arueira. Oxi, tá difícil aqui na madeira de arueira. E desse outro lado aqui, olha. Olha o tamanho dessa aqui. Olha o tamanho dessas flores, gente. Aqui tem uma aqui. Uma denfal, que quebrou. Caiu, ó. Quebrou tudo. A madeira quebrou com a chuva, tava muito molhado. Olha aqui. Que belezura. Olha o vegetal dessas plantas, gente. Olha o tamanho do vegetal. Como estão lindos. Essa aqui já tá passando. E olha isso aqui. Ai, vamos ver se dá pra gente ver direitinho. Olha que maravilha. Também sendo cultivada assim, ó. Na madeira. Tá vendo? Todo enraizado. Todo perfeitinho. Esse aqui é o Susan Keller. Então, essas aqui estão aqui, ó. Tá vendo? Estão aqui pra enfeitar a minha área. Agora, nós vamos lá fora. Ver mais belezuras lá. Que tem muito mais pra vocês. Eu não chamei vocês pra ver belezuras. Estão achando que é só de orquídeas? Que orquidófilo gosta? Olha essa zaleia. Ela floresce sempre. Floresce muito bem. Essa aqui tem essa rosa clarinha, ó. Olha que mimo, gente. Aqui tem de tudo, tá? Um pouquinho de tudo. Tem meu chip de viado lá no canto. Meu cajazinho. Pé de coqueiro. Aqui tem as vandas. Duas artes florais lá que vocês já conhecem. Olha. Esse aqui eu mostrei pra vocês. Ainda tá com as duas artes florais. Esse é um sídio aqui. Genesiano. Olha aí. Deixa eu pegar direitinho pra vocês verem. Aqui também tem raizamento, olha. Dessa valquiriana. Essa aqui... Essa aqui é a unvincolor. Olha que belezura. Essa madeira aqui, uma amiga que me deu. Tá vindo flores. Olha lá. Que coisa mais linda. Aqui temos... As grapétias. Cheirinho de uva. Fica bem aqui, ó. Cheia de caixinho. Tá com as folhas um pouco quebradas, tá vendo? Aquelas folhas dela não tá bonita. Tá um pouco quebrada. Porque desse lado aqui foi o que o orquidário caiu esse tempo atrás. O orquidário caiu com excesso de chuva e caiu em cima. O peso caiu em cima delas. Então, olha. Tem muitas folhas quebradas. Tá vendo? Mas ela tá começando a se recuperar. Essa aqui é rosa, gente. A coisa mais linda. Ela tá com arte floral. Essa aqui é nova no cultivo. Que eu postei bom dia pra vocês hoje verem. Essa aqui é a quimbaliana que eu replantei juntinho com vocês. Num vídeo aí passado eu plantei essa lindeza aqui com vocês. Aqui dentro, vamos entrar aqui na minha toca. Na toca da onça, porque eu tenho toca. Olha. Olha que coisa mais linda essa celogine. Isso aqui tá vendo? Eu postei. Linda essa celogine maravilhosa. Temos aqui também na minha toquinha. Olha. Esse enraizamento lindo aqui que eu mostrei pra vocês. Olha que maravilha, gente. E tá aí. Tá funcionando. Agora eu vou sair daqui que fica um pouco difícil pra poder sair. E vamos lá do outro lado ver mais belezuras. Antes de chegar lá do outro lado, eu quero mostrar pra vocês. Olha isso. Esse cacto foi uma amiga que me deu. O nome dela é Eunice. Olha que coisa mais linda, gente. Eu não sei o que tá acontecendo, que ele tá ficando assim, ó. Eu não sei se é o sol, se ele tá ficando o dodói. Então, esse pedaço aqui, eu coloco os meus cactos. Olha. Esse aqui dá uma florzinha bem pequenininha. Esse aqui é o rabo de porco. Aí, depois, ele dá essas bolinhas, ó. Esse aqui é o de macaco. Esse ano, ele não floresceu. Aqui tem o outro. E tá apodrecendo assim também, ó. Porque tava chovendo muito. Agora, nós vamos lá pro outro pedaço. Da minha outra toquinha. Pra me mostrar pra vocês. Olha. Mais belezuras. Mais belezuras. Denfal, florida. Aqui tem essa, olha. Olha o labelo, gente. Tem duas pessoas esperando o muda dessa Denfal aqui, ó. Tá me esperando. Eu não esqueci, né? Eu sei quem tá me esperando. Aqui tem essa florzinha. Esqueci o nome dela. Aqui, temos mais belezuras vindo, olha. Olha aqui, gente. Olha a cor. Olha que espetáculo. É bem escura essa aqui. E tá sendo cultivada assim, ó. Numa madeira. Tá vendo? Eu tenho até que amarrar aqui, ó. Porque saiu um cake, tá vendo, ó. Tenho que amarrar. Eu vi isso hoje. Eu tenho que amarrar. Aqui tem mais Denfal, olha. Tá vendo? Que belezura. Aqui tem o meu gatum, que vocês já conhecem. Aqui, entrando. Olha, vou mostrar pra vocês. Que eu vi hoje que tava aberta. Olha que belezura. Tá vindo mais, olha. Tem mais botõezinhos. Essa é uma... É uma Rolfi Maçanguela. Rolfi Maçanguela rupestre. Tá aqui. A identificaçãozinha dela. E aqui, gente. Vamos entrando? Vamos entrando que vocês são meus convidados pra ver belezuras. E olha isso. Vê se não é de admirar, de ficar a boca aberta com isso. Olha isso. Eu mostrei pra vocês. Agora, aqui na frente, a gente vai ver mais belezuras. Aqui tem as... Olha. O vegetal dela tá sendo combatido lá, ó. Porque não tá bonito. Tá dodói. Olha. Olha que linda, gente. É muito lindo isso, não é? Aqui tem mais, olha. Esses tuintons, olha. Na casca, sendo cultivada assim, ó. Na casca. E tá com esse cachinho. Aqui tem as ionopsis que eu mostrei pra vocês. Eu mostrei pra vocês esse arranjo que eu fiz. De ionopsis, tá vindo cinco haste floral. Vamos acompanhar aí. E vamos lá pro fundo. Aqui temos mais falianopsis. Ali temos mais falianopsis. E vamos aqui, que eu quero mostrar pra vocês. Olha. Mais tuintons vindo. E aqui temos mais, olha. Estão gostando do passeio? Estão gostando? Olha a quantidade de arte floral. O que vocês estão achando aí do passeio? Eu quero ver se vocês estão gostando. Me fala aí se vocês estão gostando. Só não gostam dessa aqui, né? Que a lesma estragou, comeu tudo. Agora eu quero mostrar o bubofilo pra vocês. Primeiro eu vou mostrar esse aqui. Olha, esse aqui não é o bubofilo. Esse aqui é um oncidium. Olha. Olha que maravilha. Esse é o Chery Baby. Um cheirinho de chocolate gostoso. E olha como ele está sendo plantado. Como ele foi plantado. Um mini coquedama. Todo enraizado. Todo lindo. Todo maravilhoso. Graças a Deus por isso. E agora eu quero mostrar pra vocês. Os meus. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tirar. Quero ver se eu consigo tirar. aqui. Ai, 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 ai. Ai, deixa eu conseguir. Consegui. Olha esse bubofilo lobby, gente. Eu queria segurar ele assim pra vocês. Deixa eu virar aqui o celular assim. Ver se eu consigo. Peraí. Câmera ligada. Olha que coisa mais linda. Não está um espetáculo? Tá lindo demais. E aí, o que vocês estão achando? Estão gostando do passeio aqui no meu orquidário? Deixa aí nos comentários que eu vou amar. Lê os comentários e vê o que vocês acharam. Se vocês estão gostando do passeio aqui no meu humilde orquidário. Na minha toca aqui. Meu esposo fala que é a toca da onça. Agora eu vou pegar o outro bubofilo ali pra me mostrar pra vocês. Ai, eu acho que eu vou... Olha esse aqui, gente. Voltando aqui com essa belezura aqui. Olha que maravilha. E sendo cultivado assim, ó. No tronquinho ecológico. Que eles gostam de umidade, né? Eles gostam de umidade e gostam de luminosidade. Num tronquinho ecológico, super fácil de fazer. Que tem aí no canal. O dia que eu fiz tem postado. Mostrando quando eu fiz esses tronquinhos ecológicos. Aqui, pessoal, ó. Mais belezuras, ó. Mais bubofilos. Plantado assim, ó. No prato. Todo perfurado com substrato mix. E tá com haste floral. Ele já floresceu várias vezes. As artezinhas já estão até secas. E olha essa aí. Que veio agora. Finalizando aqui o nosso vídeo. Eu quero mostrar pra vocês. Ai, deixa eu ver se eu consigo, né? Que eu não quero descer o vaso. Olha aquela belezura. Ali já tá passando. E lá no meio. Ainda tem botão. Que depois eu vou mostrar pra vocês. Que assim não dá pra ver, não, né? Tá muito longe. Gente, aqui... Aqui tem mais um sítio. Vamos escrever. Olha. Aqui, olha. Mais um sítio. Lindo, maravilhoso. Perfeito, né? Espero que vocês tenham gostado do nosso passeio. Agora, eu vou mostrar um botão de uma valquiriana aqui pra vocês. Aqui no fundinho. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom, gente? Do nosso passeio. Vou tentar tirar aqui. Quero pedir pra você... Olha, tirei. Espero que vocês tenham gostado do nosso passeio. Curtam aí os nossos vídeos. Deixa aí o seu comentário. Se você gostou do tour, do passeio que fizemos aqui no meu orquidário. Tá bom? Então, era esse o nosso vídeo de hoje. Fechando a nossa semana com essas belas florações. O vídeo ficou grande. Eu estou vendo que ele ficou grande. Mas, compensa assistir. Tem muita coisa bonita. Muitas flores aqui. Muita vida. Muita paz aí pra vocês. Tá bom? Se você já é inscrito no canal, meu muito obrigada por estar aqui somando a nossa família. Se você já é inscrito, meu muito obrigada. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva. Venha somar a nossa família que cresce um pouquinho a cada dia. Tá bom? Curtem aí os nossos vídeos. E até o próximo vídeo, pessoal! Tchau!